E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Magic the Gathering. Vou trazer um produto para vocês especial hoje que é basicamente um Signature Spellbook do Jaycee. O Jaycee que é um dos personagens mais icônicos, um dos Planewalkers mais famosos, até pela coloração azul que teoricamente é a cor favorita dentre os jogadores de Magic, é a favorita e automaticamente também é a mais odiada, porque a gente tem outras quatro cores ali e o pessoal que não é do azul não gosta do azul. Então fica aí essa guerrinha interna, meio que até de certa forma legal. Então temos aqui já um produto novo, já com a nova logo aqui do Magic the Gathering. A gente tem aqui, tipo, é como se fosse um livro de magias aqui do Jaycee em si, onde aqui nós temos oito cartas e todas elas têm a foto do Jaycee, de certa forma. Aqui nós temos aqui o simbolozinho de um produto de 25 anos de Magic the Gathering, todos os produtos vieram em si. E temos aqui a caixinha, literalmente aqui explicando as cartas em si que vêm. Aqui nós temos Counterspell, nós temos o Jaycee Bellerin, um antigão, Gifts Ungiven. E se não me engano, esta carta é uma das que nunca tinha saído foil antes. Então aqui é uma oportunidade de você tirar a foil, foi a primeira oportunidade de tirar a foil. Aqui nós temos Brainstorm, que até onde eu saiba é a carta mais valiosa dessa box. E nós temos Mythical Tutor, nós temos Threads of Disloyalty, temos Negate, clássico, né? E temos o Blue Elemental Blast. Aqui eu não consigo enquadrar pra vocês na câmera, mas tem que ficar girando a caixa. Bom, Tio Sam, mas como assim? Aí não vem oito cartas? Eu errei, vem oito cartas diferentes, mas na verdade aqui dentro vem nove cartas. Como assim, Tio Sam? Mas a carta vem garantida, como assim é uma carta que vale mais? Aqui dentro, esse ponto de interrogação significa que Sculpt Minds in Style, cara. Tipo assim, uma dessas, você também recebe uma versão bônus de uma dessas cartas em um foil, entendeu? Um foil premium, um foil diferenciado. Então, uma dessas oito, randomicamente vai vir foil. E aí, obviamente, tem algumas que jogam mais e se ela vir foil, ela vai ter um valor superior aí. Então, é basicamente isso. Eu estou aqui atrás de Brainstorm, cara. Eu queria tirar a Brainstorm ou a Gifts Ungeven, cara. A do Jace Bellamy também aqui, do Planeswalker em si, não seria muito ruim, tá? Então, vamos lá. Atrás de uma dessas três aqui primeiras, cara. Counter Spear é da hora, Negate é da hora. As outras que eu acho que não são tão legais assim. Posso estar errado. Você que conhece um pouco mais de Magic, você pode me corrigir, tá bom? Então, está aqui esse produto. Esse produto está todo em inglês. Então, para quem é colecionador aí, está aí um negócio da hora. Você não vai ter nada em português. Vai estar com uma moeda de troca, né? Algo colecionável que vale no mundo todo aí, né? Para os fãs realmente aí que acham que as cartas em inglês são mais legais. Esse produto, ele não tem tanto mistério. Porém, ele é um produto muito legal, na minha opinião. Eu acho que é um produto muito bem pensado pela Wizards, né? O Jace é um cara clássico. Olha só, a box é toda foil, hein, cara? É bem bonito isso daqui. O Magic tem acertado nesses produtos especiais recentemente, né? Acaba que eles estão fazendo coisas para o público casual, que vai achar legal. Eu sei que talvez você é um jogador competitivo que vai ignorar isso daqui. Vai falar, cara, só tem cartelinha e cheia e nada joga. Mas, cara, é da hora, sabe? É da hora ter isso daqui. Vamos lá. Opa. Caramba, é um booster? E abre como gavetinha. Que da hora isso. Bom, aqui eu não sei se eu tenho que tirar mais do que isso. Bom, vinha só uma colinha aqui e tirei. Opa, veio um booster, cara. Que da hora, velho. Vamos lá, então. Tá aí uma frase do Jace Bellerin, né? Tipo, a sua mente pode ser, tipo, uma das suas melhores armas, como também pode ser uma das suas piores fraquezas. Eu vou só desmembrar isso daqui, para ver se tem algo interessante. Se eu puxar, acho que eu rasgo a gavetinha. Isso mesmo, rasguei. Rasguei não, né? Mas tirou daí. Então, tá. Show. Tá aí a caixinha. Vim aqui com essa mensagem do Jace. Achei que é uma frase é feita, uma frase da hora. E vamos agora ao que interessa, né? Quando a gente fala de card games, vamos atrás das cartitas. Está aqui o nosso booster do Jace Bellerin. Ele não anuncia nenhuma coleção. É um booster meio diferenciado. Eu não sei a ordem que a carta foil vem. Se é a primeira, se é no meio. Então, vamos lá. Aqui elas já estão de costas. Então, vamos abrir assim. Vamos abrir assim. Primeira carta. É o próprio Jace Bellerin. Tá aí na sua forma plena e slow. O que que acontece? Essa carta, ela já saiu antes. Mas vocês estão vendo que ela tem um lance aqui meio escuro, da quantidade de manas, custo da carta. Esse design aqui embaixo. Esse design em si é exclusivo deste produto, tá? Ela só vem com esse design aí, com esse layout todo, né? Da carta, neste produto. Então, está aqui o Sr. Jace Bellerin. Na minha opinião, é a carta mais legal que vem dentro dessa box. Como um leigo, né? Como quem não joga. Mas eu sei que tem cartas que são melhores aí para o jogo em si. Temos aqui o Sr. Jace. Ele vem como mítica. Temos o Blue Elemental Blast por uma só. Escolhe uma. Tipo, ou cantera ali a mágica vermelha. Ou destrói uma permanente de mágica ali vermelha em campo. Ok. Blue Elemental Blast. Não deve ser tão boa porque é muito específico, né, cara? É muito anti-vermelho. Sempre que é algo muito anti-uma coisa só, não é tão legal assim. Temos aqui a Brainstorm. Olha ela aí, hein, cara? Bonita, hein? Olha só a frase dele, cara. Que louco. Tipo, ele tá ali tendo um Brainstorm, né? Tá tipo, eu tenho um plano. Mais ou menos. Na verdade, eu tenho três. Tá aí por uma mana só. Até agora a gente tá tendo só as regulares. Então, eu acredito que a foia pode vir a qualquer momento. Temos aqui a Counterspell. Bem bonita também. Todas, todas, todas com o Jayce, viu, galera? Vocês acham que não é o Jayce? É o Jayce. É porque ele já passou por algumas feições diferentes mesmo. Gifts Ungiven. Olha ela aí. Mas aqui ainda tá na regular. Bom, já foram cinco cartas. Estamos chegando lá, hein? Temos aqui... Mystical Tutor. Aqui o Jayce já tá mais novinho, né? Nessa carta aqui. Também por um de mana. Tá raro. Cara, não tem uma carta aqui que joga Pauper? Mas todas aqui estão meio que raras ou míticas, né? Como vai jogar Pauper se é raro? Será que tem algum reprint dela que é comum, né? Pra valer. Temos aqui o Negate. Counter Target, não Creature. Inclusive o Brainstorm. Não é o rolê do Pauper? Tipo, me corrijam aí. Me ajudem a entender um pouco mais. Eu tô aqui humildemente repassando todo o conhecimento que eu tenho. Cara, tá acabando? Não. Olha lá, hein? Acho que é a última, né, cara? A foia. Temos aqui... Treads of Disloyalty. Olha aí. Meio Naruto, hein? A arte dessa carta aqui. Mas é isso aí. Vamos lá. Tá aí. Show. Bom, galera. Foram quatro. Foram quatro. Tá na hora, hein, galera? É agora. É a hora da nossa carta foil. É a hora. Qual será? Será a mais top? Será a mais forte? Será a mais barata? Vamos que vamos. Uh! Blue Elemental Blast, que é exatamente a que eu falei de ser muito específica. Eu não sei se eu tirei um bom loot, mas o meu chute é que foi um dos ruins. A chance é um pra oito. O que me explicaram é que a chance de você tirar uma carta foil dessa box, ela não tem, tipo, por exemplo, do Jayce, que é uma carta mítica, né? Que ele não é mais difícil de tirar. A chance é um pra oito. Você tem 12,5% de chance de tirar cada uma dessas cartas. Porém, eu tirei o Blue Elemental Blast. Tá aí a minha carta foil e nove cartitas aí da Spellbook do Jayce. Tá aí, mais um item aí que eu abro de 25 anos de Magic. Achei show. Bom, galera, pra mais produtos como esse, tá? De Magic The Gathering. Tá aqui as duas principais, na minha opinião aí, dessa box. Então vamos lá. Bom, qualquer produto que você quiser premium, cartas avulsas, tá? PlaygroundGamesStore.com.br Cara, o link da Playground vai estar aqui na descrição desse vídeo pra cartas avulsas, pra qualquer produto premium, pra participar. Cara, ela já faz ali todos os eventos, né? Tipo, tem esse evento de CLM, tem o Showdowns da Vida, tem sempre os RPTQ. Cara, todo o evento da linha competitiva de Magic, a Playground já faz. Tem um site com uma gama de cartas avulsas muito grande. E todos os produtos premiums, sempre os produtos mais novos de Magic The Gathering pra você, beleza? Primeiro link na descrição, Playground Games, a patrocinadora aqui do nosso canal, tá? Então, esse aí foi o meu unboxing de Magic The Gathering, mais um produto especial, que é o tipo de produto que eu gosto. Eu, como não jogo Magic, não tenho conhecimento muito grande sobre esse jogo ainda, eu prefiro abrir esse tipo de produto. Eu acho sempre mais legal e consigo explicar pra vocês o objetivo e o público-alvo dele. Que, na minha opinião, é colecionadores, fãs de Jayce e, cara, galera do Pimp, né? A galera que curte ter o deck mais bonito, acaba que são versões exclusivas. Pro cara ter quatro Blue Elemental Blast desse daqui, foil, é meio carinho, né? O cara vai ter que sair aí num rolê meio pimp mesmo, sabe? E eu acho que essas cartas aqui também, com certeza, devem jogar um pouquinho de Commander. Falaram que, lembrei, o Jayce joga um Comandinho, né? Ele não é muito ruim pro Commander em si. Então, tá aí. Fica aí mais um lembrete aí. Espero que vocês tenham gostado do meu review, do meu unboxing e espero que o meu loot tenha sido bom. Na verdade, eu sei que ele não foi, mas vamos, vamos... Vamos falar que foi doido. Abriu o Spellbook do Jayce. Foi top. Gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço, o Brofish dos Brothers, pra encerrar. Tamo junto, até a próxima. Valeu demais. Woo!